Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anuncinam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência e mais um Boas Novas no A Olha. Hoje eu tenho um convidado muito especial, daqui a pouco eu vou apresentar ele, mas nós vamos cantar e contar altas histórias aqui, porque a sua vida, a sua família, o talento que Deus deu para ele, todas as igrejas cantam, hoje os hinos que Deus compôs e entregou a essa pessoa que está aqui conosco, que é cantada ainda, todo o Brasil venderam milhares de CDs por todo o Brasil, viajaram o mundo inteiro, abençoaram milhares de pessoas e você será abençoado hoje também com essa nossa grande entrevista. Antes eu vou para a central de semeadores com o Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? Você já cantou muito. Poxa! Você já cantou Eu Quero Adeus, Não Adeus Maior. Até hoje. E por aí, mas irmão, só vai esticando aí a lista. Vai ser muito bom. Brasil inteiro e hoje estamos aqui com esse nosso convidado ilustre, mas antes vamos falar com os nossos semeadores como é que está a movimentação aí, meu amigo. Isso, André, movimentação muito boa aí, pode melhorar cada vez mais, né? A gente sempre fica colocando o alvo lá na frente, realmente, para a gente não se acomodar, né? E a Boas Novas, há 25 anos, ela vai realizando, realizou já muitas coisas, tem realizado, já alcançou muitos lugares, mas a gente sempre fica assim, temos que fazer mais, temos que alcançar mais e sempre trazendo novidades. Então, por isso que a gente não para, por isso que os desafios continuam. Estamos no 25 anos da Boas Novas, agora exatamente no mês de março, principalmente, e aí o nosso telespectador pode receber de brinde o livro da história da Boas Novas que o setor de semeador quer mandar para todos os semeadores com ofertas a partir de R$ 50,00. Então, veja aí os contatos, as nossas formas de contribuição que vão estar passando calmamente durante todo o programa aqui Boas Novas no ar, não só no Boas Novas no ar, mas em toda a programação da Boas Novas, entra no site da Boas Novas, nas nossas redes sociais, pega as informações direitinho, tá certo? Ou então manda um zap, manda um e-mail, estamos aqui para poder ajudar você a entender melhor esse projeto, se envolver e ser abençoado e continuar abençoando vidas. André, quero encerrar a participação hoje aqui mandando um grande abraço para a irmã Hilda, da Ilha do Governador, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, a digue lá do pastor Eliseu Menezes, ela está assistindo a Boas Novas no 5.1, grande abraço a irmã Hilda e também ao Adriano, lá de Cabo Frio, e é interessante André, ele mora na praia de Unamar, que é um bairro chamado Tamoios, lá em Cabo Frio, mas a geografia é até interessante, porque você olha no mapa, e eu já morei ali em Cabo Frio também, trabalhando na rádio Boas Novas lá, e fica assim meio entre Búzios e Rio das Ostras, né? Está mal, né? Está mal localizado, né? Fantástico, paraíso para um lado, paraíso para o outro. É, mas é Cabo Frio, é interessante, é uma área lá, ainda relacionada à questão das tribos dos Tamoios, né? Uma área de preservação indígena, mas tem essa praia de Unamar, que é um bairro também de Unamar, um sub-bairro, né? E é interessante essa geografia, porque fica entre Búzios e Rio das Ostras, bem para o norte do Rio de Janeiro, região dos lagos, muito linda a região, e a Boas Novas chegando ali na casa do Adriano. Que bênção, né? É verdade, meu amigo. Muito obrigado pela participação e pela aula de geografia que você nos deu hoje também, tá, pastor Ronaldo? Tá pronto. Você que conhece muita região e tudo mais, deixa eu apresentar também para você de Cabo Frio, Tamoios e todos os lugares do Rio de Janeiro e do Brasil, um projeto também infantil. A Boas Novas produz muita coisa para criança. Nós temos um projeto lindo chamado Missão Arpa. Nosso desafio é ensinar não apenas a letra, as músicas da Arpa Cristã, mas também a história de cada uma delas para a criança. Como é que a gente faz isso? através de um desenho animado. Veja só. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada, de Jesus verei. Com a Grêmia amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa. Já está disponível. Está em breve, mas já está disponível em todas as plataformas digitais de áudio, de vídeo. Gratuitamente no YouTube, se você quiser um filme de uma hora de duração. Mas também tem dez hinos da harpa cristã em animação. Tem rock'n'roll. Tem reggae, gente. Jesus, eu não vou cantar aqui não, senão vai quebrar um pouco da surpresa de você. Vai lá, coloca a Missão Arpa e coloca para o seu filho assistir. E você com certeza vai cantar e aprender junto com ele, tá bom? Vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Olha, é uma alegria muito grande receber de fato um convidado muito ilustre. Estou falando do pastor e líder da comunidade evangélica de Nilópolis, pastor Marcos Vinícius. Pastor Marcos, olha, prazer. O senhor está ainda mais com gripe aqui, mas o senhor está aqui comigo aqui no Bozão. Obrigado pela presença. Parece que está quente lá atrás e tudo, mas aqui dentro desse estúdio é gelado, tá? Pastor Marcos aqui com a gente. Obrigado pela sua presença, tá bom, pastor Marcos? A gente estava falando um pouco aqui antes de, enfim, de tudo, mas que eu me lembre, me corrija se eu estiver errado, a comunidade era a igreja, então quando a gente fala de música, o que estourou para o Brasil era como se fosse um grupo de louvor da igreja. Foi a primeira receita, porque no Brasil depois tiveram vários, como na Zona Sul, claro, de maneira um pouco diferente, mas o pessoal da Lagoinha, com o Diante do Trono, que era algo que era de dentro da igreja, não era uma banda necessariamente formada. Vocês foram os primeiros que Deus usou nesse formato de, eu vou pegar o pessoal dessa igreja, que faz o louvor nessa igreja, e eu vou jogar para o Brasil inteiro. Foi isso? É, a gente, nós viemos de uma, nosso modelo foi a coenonia, né, a comunidade de Goiânia, e tal. Só que nós pegamos aquele gancho e trouxemos para o Rio de Janeiro, nós fomos fazer um evento lá, participar de um evento, enfim, quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, eu sou fruto de festivais de Nilópolis, a Baixada fazia uns festivais e eu ganhei no mínimo uns oito. Aí acabou por causa de mim, porque só eu ganhava. Aí o mundo falou assim, não fazia mais não, acharam que era a minha marmelada, aquela coisa toda, fiquei muito entristecido com aquilo, porque era a única forma de mostrar a minha música. Perfeito. Não, mas a sua música era música cristã. Era MPB. MPB. MPB e tal. Não precisa cantar, mas faz algum, tem um MPB cristão? Tem, é. Vamos fazer alguma, vamos reviver alguma coisa disso. Mas era a composição sua? Era tudo, né? É. Ah, faz alguma coisa. A vontade de Deus é perfeita e agradável. Não era essa que ganhava. Não, é. Depois eu, depois eu... Que interessante. Então assim, a música era algo inato seu, enfim, independente de... Quando eu fui pra comunidade, eu levei essa... Eu levei a música e comecei a cantar essas canções, MPB. Mas quando eu fui pra Goiânia, eu encontrei... A único que é de eu, de receber... Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, vou fazer aquilo ali. Que era algo muito diferente do que se tinha naquela igreja de música cristã. Ah, eu era MPB total, né? Então, aí eu voltei e ninguém sabe que essa música é minha. Veja, ninguém sabe. Eu vou cantar aqui, ó. Jesus é a aliança Entre você e querer Hoje eu chamo da reina lá, oi Saudade de ouvir essa música, meu Deus. Grava aí, eu vou cantar isso na igreja agora. Aí depois veio. Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do altíssimo te envolverá... Notas de sonã, notas bem de MPB, é verdade. É, mas aí eu comecei a abrir as notas, né? Comecei... E águaceiro e chuvarada É o que Deus vai derramar... É... Águaceiro e muita chuvarada É o que Deus vai derramar... Quando o Manaus era do... E o Manaus era um sertão Mas agora o Rio é de Cristo E é uma bênção pra esta nação E águaceiro e chuvarada Aí a gente brincava de música. Sensacional, gente. Foi na tenda da Darnene Glória que eu fiz essa música. Uau, sensacional. Sensacional. Não, eu aprendi demais, né? Meu Deus. Mas naquela época o que você tinha de música? O que você ouvia de música? Vindo disso, de tudo, coinonia... E não sentiam muitas outras referências, talvez? É, a minha referência realmente foi a coinonia. Eu tenho que... Uau, muito bonito isso. Quando eu fui fazer o primeiro evento O Bernardo disse pra mim assim, sentado Ele disse assim, é... A música que vai estourar no Brasil e no mundo É aquela que tá tocando no céu Aí ele me enlouqueceu Eu falei, eu vou lá buscar E fui E foi E não foram... E empanhei uma música que realmente... Tem, tem, é... Mas não foi a única Três ou quatro ou cinco Aquilo que eu falo também, que é muito interessante Numa época que não se tinha muitas rádios Não, 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 não Porque hoje você consegue bombar uma música na internet, rádio e tudo mais Nessa época era boca a boca, é igreja cantando Te assustou um pouco isso de viajar e quando... Gente, todo mundo tá cantando... Não, eu tenho um episódio que... A... A... Marina A MK Ela fazia canta E fez no sambódromo Me chamou porque tava em alta desse Era Sobre Ti E ela só cantava aquilo Aí eu cheguei lá e ela falou assim, ó Você tem que cantar o que toca na nossa rádio O que não toca, você não pode tocar no evento Falei, ok Então, beleza Eu não vou cantar, eu vou embora Eu era rebelde Aí ela falou assim, não, não faz isso não Falei, só vou cantar Tem uma música, tá estourando aí, todo mundo tá cantando E ela falou assim, não tá, não tá tocando no Rio de Janeiro, eu sou só autógrafo Falei, olha, não tem problema, a gente vai embora Aí a mãe dela falou assim, deixa ele tocar, deixa ele cantar Aí eu entrei Quando ela anunciou E com vocês, comunidade Nilópolis A galera, o guitarista entrou assim, ó Aí o que eu fiz Aí eu parei A gente tinha altos sinais, né Eu, pim, parei Quando eu cortei, eu só deixei o povo gritar Eu, 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 eu 130 mil pessoas sacudindo Isso é, isso, até hoje Não, aí É um congresso, meu irmão, quer mexer com o povo, como é? Eu E o povo vai inventando música Eu quero a Deus Todo dia, todo Não, aí eu tra... O pessoal vai cantando outras coisas Dez versões André, aí eu travei tudo Eu travei a banda e aí entraram Aquele que está, elas viraram Quando eu saí, aí elas falaram assim, você é meu Aí quiseram me contratar Eu não, não fui E aí, fiquei com o CD Eu quero a Deus Vendemos 5 milhões de cópias Ficamos na revista Open Um ano na frente de Roberto Carlos O CD mais vendido do Brasil 5 mil... 5 milhões Primeiro que, hoje, cara Mudou muita coisa Hoje é impossível Não, não existe mais isso É impossível pessoas chegarem a um patamar desse E quem vendia era eu e uma secretária Sem estrutura nenhuma Sem estrutura nenhuma Sem estrutura de gravadora De divulgação De ficar pagando mídia Não Rádios, por exemplo A gente tinha rádio já nessa época Tu solta a cabeça Nunca recebeu um centavo de nada De divulgação Eu falava nas entrevistas Que eu dizia assim Cara, eu nunca gastei um real Eu tenho problema com isso até hoje Agora eu estou com problema Agora tem problema Agora eu tenho problema Que eu tenho que gastar e não consigo Porque era... Foi uma obra do Espírito Santo Imagina você e uma secretária A secretária era tão ruim Que a gente Ela mandava a gente Um dia... Nós entramos dentro do ônibus Indo pro Espírito Santo Um dia Depois da passagem Sentamos Todo mundo lá Tranquilo Aí alguém falou assim Você tá no meu lugar Eu falei Tô nada Aí eu tô vendo o outro Música Tô vendo ela Quando a gente viu ela mandou a gente Um dia depois Ela via com nível da secretária Meu Deus Se fosse uma boa Era 50 milhões de CDs Estão vendidos e tudo Que loucura Não, a gente tem N Então a estrutura Era ruim Era tudo complicado O dono da... Deus meu irmão Coloca o negócio pra fazer Não tem jeito O dono da microservice Veio saber quem era esse tal de barco Quem era essa comunidade de Nilópolis De Nilópolis né Ele foi lá em Nilópolis Com o seu Isaac com a calça aqui ó Um judeu com a calça aqui ó Bichinho Foi lá saber quem era essa banda Esse maluco Que com aquele CD mal gravado Mexeu... 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 Me fala na... Na ótica de Nilópolis Poxa que fala Mexeu com a cidade O negócio do mundo Era a cidade do samba Não, pois é Mas assim Porque todo mundo fala Comunidade evangélica De Nilópolis Leva o nome da cidade Deve ter sido um negócio assim Até hoje Porque esse camarada que tá aqui Que vocês estão me vendo Prazer, Marcos Vinícius Eu cismei que eu ia mudar a história Eu ia tirar aquele canto O canto do samba E ia colocar o louvor E eu fiz um show lá E eu botei na rádio de Nilópolis Vai parar o tamborinho A cuica Pra dar lugar ao perfeito louvor Foram 13 mil pessoas dentro da beija-flor Tinha um porco espetado de macumba Em cima da nossa cabeça E os pastores todos falaram assim Isso vai dar errado Eles são malucos Tem 13 mil pessoas cantando Eu quero é Deus Foi um negócio assim Tá engravado em fita Como é que lembra daquela fita? Como é que lembra? Não sei muito bem o que que é isso não Nem sei pra falar aquilo É o que era É o que era É o que era É o que era externo Tipo da minha época O que era aquilo Quantas línguas Eu já vi uma vez Tem na internet Eu já vi Em espanhol Yo quiero a Dios Eu ouvi Pessoas Gravando no Youtube tudo Em inglês E aí Brasileirado traduziu Quantas línguas já fizeram essa Ah gente Foi um negócio Eu fui no Japão três vezes Ah no Japão nem fizeram? Olha eu fui no Japão três vezes Eu quase que eu morri no Japão Fizeram um culto pra gente Começou quatro horas da tarde Terminou uma e meia da manhã Só de testemunhos da comunidade de Nilópolis O pastor É Ricardo Chorou Tem que trazer ele aqui Ele conta as histórias da comunidade de Nilópolis Ele Ele levou o CD Em 82 Em 92 Já estourando Descerá sobre ti E eles não tinham banda Não tinham cantor Não tinham igreja Não tinham nada Eles cantavam com esse CD Botavam o LP Que não era CD Era LP E aí a igreja Nasce hoje Hoje eles tem 17 igrejas no Japão Eu fui três vezes Deixa pra um rápido intervalo na volta A gente vai contar essas e outras histórias Eu volto já já Sai daí Olha de Nilópolis para o mundo Literalmente A gente está falando um pouco do que Deus fez Um negócio gigantesco Eu quero mostrar rapidamente pra vocês Um vídeo também no Ministério Cantando a música Pai, como eu confio em teu amor Veja só Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Nesse novo que não falhará Esse Deus que não falhou Nem falhará Balança do nome pro outro Nem falhará Nesse novo que não falhará Eu quero ouvir Pai! Pai! Punido! Ó, uma multidão, pra tudo que é lado. Uma coisa que eu acho muito bonito, talvez, você deve ouvir isso muito, pastor, mas que me marcou muito quando ia pra Manaus, ou Belém, outras localidades e tudo. Primeiro, o engajamento também da família, por trás disso. E a inveja que eu tinha do Rafael. Eu sempre quis tocar bateria e ele era novinho. Rafael, cara. E ele metia... Garoto do Rafael, né? Ele começou a tocar com vocês com que idade? Com dez. E viajar. Viajar. Com dez anos. Ele era assim, e ele tem uma idade, mais ou menos. Gordinho e tal. E ele montava uma bateria que ninguém via ele maior do que ele. E eu tenho uns primeiros que... Eu tentei ser baterista. Todo mundo quer ser baterista na vida, né? Todo mundo que entra na igreja quer ser baterista. Todo músico quer ser primeiro baterista. Não dá, ele vai pra baixo, vai pra guitarra. Uma baterista é o ápice de qualquer música. E eu tinha uma inveja dele, mas ao mesmo tempo eu achava muito bonito, assim, de... Caramba, dez anos de idade, indo pro mundo inteiro, tocando na frente de multidão, responsabilidade, junto, ministério. É muito bonito ver a família engajada nisso. O Rafael não foi pra escola, né? O Rafael fazia a prova. Ele tinha tanto... Ele era tão invejoso na escola. Ele tomou um soco no olho. O cara meteu um anel de caveira, enfiou um soco assim, e falou, eu tenho inveja de você. Bum! Não fui eu não, eu tenho inveja, mas não fiz isso não. Eu falei aqui, eu falei, não é, tá? Foi horrível, ele passou, ele queria ser médico, fez dois, quatro períodos de odontologia, pra gente tentou remanejar, a odontologia era mais fácil e tal, também não deu, e hoje ele é dono de estúdio aqui na Barra da Tijuca, ele tem um estúdio de 110 metros quadrados, grava o dia inteiro. É todo um tozão, o cara manda muito. Produz, tem um trabalho. Começou com 10 anos, fez tudo isso aí, tem uma bagagem muito grande. A gente tentou tirar ele da música, pum! Voltava pra música. Tentamos duas vezes, montou uma agência de automóvel, olha, nós confessamos, eu confesso, eu sou real, eu confesso, eu falei assim, não, eu vou tirar ele da música, cara, eu vou tirar, não deu, não deu, realmente ele realiza sonhos, e ajuda muita gente. A gente tem três minutinhos, como é que, a gente tava conversando, antes daquela história de, você tá um pouco até gripado aqui, e tal, tudo mais, tá um surto mesmo de gripe, tudo mais, eu tava um pouco, qual foi a pior situação, assim, de, porque, compromisso é compromisso, agenda é agenda, chega, tá doente, tá passando mal, tá com dor de barriga, não tem dessa, tem que subir pra, se apresentar, cantar aí pra igreja, pregar como pastor, lembra de alguma situação, muito complicada de saúde, mas, tinha que ir. Ah, eu lembro, foi quando eu fui convidado, pra fazer um show em Filadélfia, e eu desci em Nova York, só que, só que ninguém me falou, que o Filadélfia tava em Nova York, era um sete graus, abaixo de zero, e eu, e eu cheguei lá, eu tomei um tapa tão forte, uma pancada, eu fiquei lá, eu cheguei uma semana antes, quando eu cheguei, que eu cheguei lá, e aquela pancada entrou, veio, entrou um vento, e eu respirei, aquele freezer, peguei uma, uma gripe tão forte, que o catarro entrou, que não saía, e todo mundo falou assim, não leva no hospital não, que é caro, o que? Não leva não. Um soro é 5 mil dólares, e meu irmão, é um negócio de doido. Não, a minha neta ficou lá, deu 15 mil dólares. É, absurdo. É, loucura. Aí não vai no médico não, não sei o que, tá bom, não vai, toma remédio daqui, não deu. E eu comecei a piorar, e piorar, e piorar, quando chegou no dia do evento, era o ápice do... Eu tava assim, e tudo isso não saía nada. Aí, caramba, todo mundo preocupado, aquela preocupação, vamos embora, ficar um frio, e assim, loucura, sabe, aquela coisa de você todo encasacado, roupa, calça por baixo, chegamos lá, não saía uma nota. Eu pensei que o produtor, ele ia dizer assim pra mim, não, pastor, você não vai cantar não, ele falou, não, tu vai cantar sim. Banda americana, todo mundo abrindo show, a comunidade lá, foi eu e o Rafael, e eles montaram uma banda pra gente, tava tudo ensaiado direitinho, beck, vocal, cinco. Meu Deus. Falei, meu Deus, só tava esperando na hora, de repente eu escutei aquela coisa, pensei que fosse até um fantasma, e com vocês, como na New York, não acreditei que era a gente. Aí nós fomos andando assim, andando como se fosse uma ovelha matadoura, subia a estrada. E o Rafael atrás, o Rafael atrás, com a mão em cima de mim, assim, falou, ah cara, faz futebol, uma hora que vai dar tudo certo. Aí ele sentou na bateria, eu dei uma olhada na pata, a gente tava assim, debruçado assim, meu Deus, coitado do meu pai. Aí eu peguei, todo mundo já começou, quem tava disperso, chegou pra ouvir, né? Ó, era quebrar, né? Vamos quebrar, que é todo mundo showzão, né? O pessoal queria pular, porque tava todo mundo assim. Aí quando foi? Quando eu peguei o microfone, eu baixei minha cabeça, eu fiz uma oração, o senhor me ajuda, aí eu gritei assim, e aí galera, a voz deu uma arranhada tão forte, de repente eu esgotei um barulho assim, um barulho, tão pesado, quando eu olhei pra trás, tinha estourado o... Transformador. O Transformador estourou. Tem que encerrar, mas Deus, quando quer dar livramento, ele estoura até Transformador, meu amigo, tá bom? E eu só fui cantar no outro ano, voltei. Obrigado pelo papo, Deus abençoe, continue usando vocês, sou grande admirador da família inteira. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Música Legenda Adriana Zanotto